O MG Record desta sexta começa com um caso de entristecer qualquer pessoa. A madrugada de hoje foi violenta na área rural de Mantena, no Vale do Rio Doce. Moradores do córrego dos Marcelinos ouviram gritos e disparos de arma de fogo em uma das casas. Um idoso de 65 anos foi assassinado pelo próprio filho. Um local em que se espera calmaria e tranquilidade teve o silêncio encerrado, né Miguel? A gente conversa ao vivo com o repórter Miguel Brás sobre essa tragédia. Boa noite pra você. Saulo, ótima noite pra você. Para todos que participam conosco do MG Record, esta situação deixou os moradores do córrego dos Marcelinos bastante assustados, viu? De acordo com o boletim de ocorrência da polícia militar, o suspeito de 35 anos relatou que estava no quarto dele quando escutou os pais discutindo. Então ele foi até ao quarto dos pais e encontrou o idoso com a arma na mão. Neste momento, pai e filho entraram em luta corporal e o filho conseguiu desarmar o pai, momento em que o idoso foi atingido por dois disparos. Ele morreu no local. Só que o boletim de ocorrência não deixou claro qual foi a causa da discussão do casal. Após o fato, o suspeito foi para a casa de parentes. A área do crime foi isolada e a polícia civil realizou os trabalhos de perícia e liberou o corpo para o IML. No local, foram recolhidos um revólver calibre .38, 20 munições intactas e duas deflagradas. Tanto o suspeito quanto os materiais foram encaminhados para a delegacia civil de Mantena. Eu volto com você, Saulo. Tá bom, Miguel. Daqui a pouco a gente conversa mais.